Boa tarde, quarto ano. Como tem passado, meus amores? Tenho certeza que bem, ansiosos pela nossa aula, fica aí de prontidão esperando começar nossas aulas, né? Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos terminar a unidade, tá? Unidade 13, que nós demos início na aula anterior. Nós fomos até mais ou menos a metade ali da unidade para ficar de uma forma mais leve, mais tranquila, tanto para vocês, para quem ajuda vocês aí, quanto para nós também na hora da correção, para a gente fazer uma intervenção melhor aí com vocês. Tranquilo? Então, hoje nós vamos terminar a nossa unidade. Lá na unidade 13 comigo, então, na página 172, a professora Adriana vai terminar, né? De falar sobre a unidade, dezenas, centenas e milhares, que é o assunto da nossa unidade. Pessoal, eu vou precisar que vocês recortem, destaquem o anexo 2, lá do fim da apostila, tá? Já destaquem aí e depois vocês recortem com calma na linha tracejada bonitinha, caprichadinha. Já destaca aí para mim, por favor. Vamos relembrar a multiplicação de 10, 100 e mil. Vamos resolver juntos, olha lá. Se é juntos, já tem que estar pronto esse exercício aí junto comigo, tá bom? Nós vamos fazer juntos a atividade 2, exercícios 1 a 6. Vamos terminar os outros, as outras atividades, os outros exercícios, da página 172 até a 174. A tarefinha, que é lá na 174, lembra que nós já havíamos feito o número 1 na aula anterior? Então, agora vai ficar o 2 e o 3. Bem tranquilo, né, turminha? As dúvidas e correções com o professor lá no aplicativo. Então, vamos dar sequência. Vamos continuar? Dá uma esticada aí, uma alongada, porque a matemática precisa estar bem, né, relaxadinho. Lá na 172. Já vamos para a atividade 2, ó. Para realizar essa atividade, utilize a tabela de ordens do anexo 2. Lembra lá, quando eu estava falando para vocês a pauta do dia, para vocês destacarem? Vai lá no fim da apostila, por favor, e destaquem essa página aqui, ó. Vou esperar um pouquinho. Pronto? Todo mundo com o anexo em mãos? Depois, com calma, recortem na linha tracejada com carinho e capricho, tá bom? Então, com esse anexo em mãos... Estou falando devagarzinho para dar tempo de vocês pegarem. Pegaram, né? Observe o número 547. E agora, nós vamos completar. Completar. Pessoal, está vendo essa lacuna? A gente vai ler essa lacuna como se fosse uma pergunta. Porque na lacuna, a gente vai preencher. Há tantos grupos de 100. Neste número, quantos grupos de 100 eu tenho? Como que eu vou fazer isso, professora? Vocês vão utilizar a tabela, né? Essa tabela de ordens que vocês tiraram agora aí da apostila. Vocês vão colocar os números na tabela de ordens. Como isso? Como isso? Vocês podem colocar, ó. Não é centena, dezena e unidade? Então, a gente vai colocar aqui, ó. 547. Já tentem fazer aí a lápis. Colocaram? Agora, olhem comigo aqui uma explicação na lousa, ó. Olha aqui comigo. Eu tenho 547, não tem? Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Que nesse caso aqui, ó, está sem nada. Se eu perguntar para vocês, quantas unidades tem esse número? Eu vou vir aqui na unidade e eu vou contar ele todo, ó. Todo. Então, eu tenho tudo, professora. Eu tenho 547 unidades. Porque o meu número acabou aqui na unidade, ó. Ele não acabou aqui? Então, eu tenho 547 unidades. Se me perguntar quantas dezenas tem esse número, professora? Ah, então eu venho aqui na dezena, ó. E eu separo o meu número aqui na dezena, ó. Até a dezena? Então, eu tenho 54 dezenas. Olha lá, eu parei na dezena, ó. Fiz um corte aqui. E se me perguntar quantas centenas? Eu venho na ordem da centena, passo um traço e paro. Ah, professora, então quer dizer que 547, eu tenho 547 unidades, eu tenho 54 dezenas e eu tenho 5 centenas? Sim. Vamos ver se dá certo. 7 vezes 1. Deu 7. E se eu pegar 54 vezes 10? Vamos pegar? 54 vezes 10. Para eu saber quantas dezenas tem meu número, ó. Eu tenho 540. E não é 547 o meu número? Professora, mas por que não pode ser 547 dezenas? Porque o 7 não completa uma dezena. Então, quantas dezenas completas eu tenho? 54. Quando a gente joga esse número na tabela de ordens, fica bem mais fácil. Vocês vão colocar um número em cada ordem e vocês vão conseguir completar isso aqui com bastante facilidade. Certo? Bom, tudo isso que a professora explicou na lousa para vocês, agora nós vamos aplicar na nossa tabela de ordens. Vocês vão ver como que é facinho. Então, vamos lá para a primeira pergunta lá, ó. Para realizar atividade, utilize a tabela de ordens, que é essa daqui que vocês já tiraram. A primeira pergunta é, quantos grupos de 100, ó. A, a lacuna, né? Grupos de 100, ou seja, centenas. Quantos grupos de 100 é nesse número? Vamos jogar lá na nossa tabela de ordens? 547. Lembra que eu expliquei na lousa? Quando perguntar quantas unidades, eu paro na unidade. Quando perguntar quantas dezenas, eu paro na dezena. E quando perguntar centena, eu paro na centena. É assim. Então, ó, quantos grupos de 100? Eu vou lá no meu grupinho de 100, ó. Olha lá o número que está na minha centena. Eu tenho 5 grupos de 100. 5 grupos de 100 em quarto ano é a mesma coisa que 5 centenas. Tranquilo? E quantos grupos de 10? Quantas dezenas? Ah, professora, eu chego até na dezena e paro. Sim. Então, quantos grupos de 10? 4. Quantas dezenas? 4 vezes 10, eu tenho 40. E unidades? Olha lá, eu tenho 7 unidades. 7 unidades. 7 grupos de 1. Está vendo que aqui já está, ó, grupos de 1. Grupos de 10, grupos de 100. Tranquilo? Seguindo. Agora, eu tenho esse número, ó. O 1.234. Nós vamos fazer a mesma atividade. Quantos grupinhos de 1.000 eu tenho? Coloco as ordens aqui em cima. Fica meio caminho andado. Quantos grupos de 1.000? Eu vou lá na minha unidade de milhar. Quantos grupos de 1.000 está mostrando aqui para mim? Vamos lá? Agora, vocês vão fazer sozinhos? É só olhar, pessoal. Grupos de 1.000. Quantos que está mostrando aqui? Vocês vão colocar. Se eu tenho um grupo de 1.000, quer dizer que eu tenho quantas unidades de milhar? Grupos de 1.000, quantas unidades de milhar? Quantos grupos de 100? Eu vou lá. Quantos grupos de 100? Já está me falando, ó. Dois grupos de 100. Quantos grupos de 10? Eu tanto olho aqui, quanto eu olho aqui, ó. E quantos grupos de 1? A minha unidade, ela quer dizer que é grupo de 1. Quantos grupos de 1 eu tenho? Tranquilinho? Seguindo. Agora, o número é 8.236. Vamos responder. Quantas centenas há ao todo nesse número? Ou seja, quantos grupos de 100 cabe dentro dele? Olha os grupos de novo dentro dele, né? Se eu tenho 8.236, quantas vezes o 100 vai caber dentro dele, ó? Grupos de 100. Então, essa é a pergunta. Aí, vocês usam a mesma tática, pessoal. A mesma tática. Se eu pergunto unidade, se eu pergunto dezena, e agora eu perguntei da centena. Quantas centenas cabem dentro desse número? Ah, eu vou seguindo as ordens, quando chegar na centena... Opa! Eu paro aqui. Então, quantas centenas tem dentro desse número? Ao todo, tá? Não estou perguntando o valor posicional agora. Eu quero saber ao todo. É como se eu pegasse esse número e dividisse por 100, para fazer os grupinhos de 100. Vamos pensar aqui. Vamos ver a minha dica, ó. Que você chega até no centena e para, tá bom? Depois, a B é represente esse número na escrita multiplicativa e aditiva. Esse exercício a gente já fez outras vezes, a gente já vinha fazendo. Então, acredito que agora, olhando o exemplo também, né? Eu vou pegar o meu número e vou multiplicar pela minha ordem, ó. 8 vezes 1.000, mais 2 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 6 vezes 1, para formar o 8.236. E aí, pergunta do valor posicional. Quanto que vale? Qual o valor posicional do algarismo? 2. Pensem, qual é a ordem que ele está? Eu tenho que pegar meu número e multiplicar pelo número da ordem, ó. Pelo 1, pelo 10, pelo 100, pelo 1.000. Certinho? Vocês vão completar essas duas lacunas aqui, tá bom? Seguindo, o exercício 4, ó. Agora, eu tenho o número 40.132. Eu estou lá na página 173. Quantas unidades de milhar há ao todo nesse número? Né? Ou seja, quantos grupos de mil? É como se eu pegasse esse número e dividisse por mil. Quantas vezes o mil cabe aqui dentro do 40.132? Só de falar, pessoal, só da gente ler o número, já vem a ideia na cabeça. 40.132. Não é? Se a gente parar para pensar. Vamos usar a nossa técnica, que a gente já aprendeu. Quando pergunta ao todo, quantas unidades de milhar há ao todo, eu vou seguindo aqui. Ah, ela quer unidade de milhar? Deixa eu ver. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Opa, parei. Qual é o número que eu não estou tampando? Qual é o número? O que é que formou aqui? Então, vai ficar facinho, não vai? Quantas unidades há ao todo nesse número? Ou seja, quantos grupos de um? É como se eu pegasse esse número e dividisse por um. Ou seja, 40.132 unidades. Por quê? Porque eu cheguei na unidade e parei, ó. Olha lá o que sobrou. Está vendo que eu não estou tampando nada? Então, eu uso o número todo. Escreva como se lê. Gente, presta atenção no escreva como se lê. Para o 40, né? O enta. 40 mil, vírgula. O cento. Cento vem de 100, que se escreve com C. Então, vamos fazer com bastante atenção para não ter errinhos bobos aqui, tá bom? Vocês vão terminar a A e a C, ó. A B já está prontinha, tá bom? Então, 5, lá na página 173, vocês vão ler afirmações que nós fizemos aqui, que o material fez, sobre esse número, o 58.160, tá? Ele está falando, a leitura desse número é 58.160. Está certa essa afirmação? Se estiver certa, pessoal, pega o lápis, põe um certinho aqui, né? A segunda afirmação. Esse número tem cinco classes e duas ordens? Lembram o que é classe, o que é ordem? Esse número aqui tem cinco classes, duas ordens? Se vocês acham que estão certos, põe um certinho de lápis aqui pequenininho. Se você acha que está errado, põe um erradinho. O algarismo 5 vale 50 mil. Vocês acham que está correta essa afirmação? Esse 5 na posição que ele está, ele vale 50 mil? Coloquem as ordens em cima dos números, que é meio caminho andado. Se você acha que está certo, põe um certinho aqui. Aí você vai analisar, né? As afirmações 1 e 2 estão corretas? Não sei, você analisou, colocou certo ou errado aqui na frente, vai analisar. Apenas a afirmação 1 está correta. A afirmação correta é a 2. As afirmações 1 e 3 estão corretas. Vão analisar uma a uma e depois vão responder aqui, tá bom? O número é esse. Com as ordens, fica meio caminho andado. Peguem esse costume, viu pessoal? Já coloquem as ordens de lápis pequenininho em cima dos números. Coloquem no quadro de ordens, na tabela de ordens e praticamente te dá a resposta. Não é? Se você analisar bem aonde os números estão. Quem acertou? Quem fez? Quem usou a técnica de pôr certinha e erradinha aqui? Quem colocou a letra D? Parabéns para quem colocou. Exercício 6, pessoal. Nós vamos completar os esquemas a seguir. Olha lá, eu tenho uma coluna de números, né? Tem três colunas. Quase todas completas, duas completas e as outras vocês vão fazer. Eu tenho o número 25. E a primeira multiplicação aqui, ó. Vocês vão colocar aqui. O 25 vezes 10. Vai dar quanto o 25 vezes 10? Esse resultado aqui, vezes 10 de novo. Vai dar quanto? Facinho, né, pessoal? Aqui eu tenho um pouquinho diferente. Eu tenho o 6. O 6 foi multiplicado por algum número que deu 600. Lembra que nós já fizemos esse tipo de exercício anteriormente? Mas eu tenho certeza que só de vocês baterem o olho no final do número aqui, vocês já vão lembrar. Esse número, o 600 vezes 10, ele vai dar quanto? Agora eu tenho a divisão, ó. Se na multiplicação eu acrescentei zeros, na divisão eu faço o quê? Quarto ano. Lembra? Então tá bom. Eu tenho 2.800. Se eu dividi-lo por 10, vai dar quanto? E se eu pegar esse resultado e dividir por 10 novamente? Vai dar quanto? Só pra relembrar, hein? Se eu multiplico por 10 o número, eu acrescento zero. A direita dele, né? E se eu divido por 10 o número, eu retiro. Lembra dos cortes? Então tá bom. Bom, aqui também tem um pouquinho diferente. Algum número dividido por 10 deu 1.700. Então eu tenho que descobrir que número era que eu dividi por 10 que deu 1.700. Vou pegar esse 1.700, vou dividi-lo por 100. Atentem-se que aqui é 100, ó, porque foi tudo, ó, 100. Que número que vai me dar? Então isso aqui é a gente relembrando daquela matéria do 10, 100 e 1.000, divisão e multiplicação. Como sempre, nós vamos ajudar vocês e vamos fazer aqui a letra A. Facinho, né, pessoal? 25 acrescento um zero, 250. 250, 250 acrescento mais um zero, virou 2.500. Uma de divisão era 2.800. Eu corto um zero aqui, corto um zero aqui. Olha o que que ele virou. E agora, não é divisão? Eu torno a cortar um zero. Eu torno a cortar um zero, porque é 10, então eu tô cortando um zero. Se fosse 100, eu cortaria quanto? E se fosse 1.000, eu cortaria quanto? Tranquilinho, relembraram? Essa aqui é bem gostosinha de fazer, bem facinho de fazer, né, turminha? O resto vocês vão terminar, ó, tá? Tá bem simplesinho agora. Pessoal, a tarefinha. Lembra que nós fizemos o número 1 na aula anterior? Então, ficou a 2 e a 3. A 2, vocês vão representar lá na página 174, tá, quarto ano? O exercício 2, atividade 2, vocês vão representar no caderno, porque ali na pochila vai ficar muito apertado, vai ficar bagunçado, depois na hora da foto a gente não consegue nem enxergar, né? Nós vamos fazer no caderno os números na escrita multiplicativa e aditiva. E, em seguida, escreva como se lê. Então, gente, vamos fazer a tarefinha completinha. A gente quer a escrita, aditiva multiplicativa e depois o como se lê também, tá bom, quarto ano? Lembrando, vamos colocar as ordens, que já é meio caminho andado. Um exemplo pra vocês. 3 vezes 1.000, mais... Que número que tá na centena? 1. Então, 1 vezes 100, mais... Que número está na dezena? 0, professora. Então, 0 vezes 10. Há professores que falam que quando tem 0 não precisa. Aí vai de cada professor, tá? 0 vezes 10, mais 4 vezes 1, porque o 4 está na unidade, então eu multiplico por 1. Decompus o meu número na multiplicativa e na aditiva. E agora eu vou escrever como se lê. Olha que simplesinho, ó. 3.104. Quarto ano. 3 não é com Z. E é 3, não é 3is. Tira esse I aí da vida do 3. Ninguém mandou por esse I na vida do 3, coitadinho do 3. Acento circunflexo, tá bom? 3.104. Tranquilinho até aí. Facinho, né, quarto ano? Não tem muito mistério, não. São atividades que a gente já vem fazendo há algum tempo, tá bom? Então, a atividade 3 da tarefa. Para o número 4.327, pode-se afirmar que... Então, quando aparece esse tipo de exercício, é preenchimento de lacuna também. O que a gente pode falar sobre esse número, né? Então, a gente vai fazer uma análise. Vamos lá. Ele possui tantas unidades de milhar ao todo. Lembra do ao todo, da técnica aqui, ó? Eu vou colocar minhas ordens para ficar mais fácil. E vou jogar na tabela aqui do meu quadro de valores, ó. Tabela de ordens. Vou jogar ele aqui. E quando eu coloco o meu número aqui... Opa, desculpa. Quando eu coloco o meu número aqui na tabela de ordens, fica muito mais fácil a análise. Porque já está tudo explicadinho aqui, não é? Então, eu vou lá. Quantas unidades de milhar tem ao todo? Ai, professora, é só eu ir seguindo? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Opa, parei. Não tampo a minha unidade de milhar, ó. Então, que número que sobrou descoberto? Ele possui tantas centenas ao todo. Vou usar a técnica do para. Olha, eu vou andando até parar na centena. Unidade, dezena, opa, parei na centena. Que número que está me mostrando? A mesma forma com a dezena, o algarismo 3 vale. Quanto que o algarismo 3 vale aqui? Qual o valor posicional dele? Hora que eu coloco as ordens aqui em cima, pronto. Já está respondido o exercício, não é? Então, tá bom. E o algarismo 4? O algarismo 4 vale quanto? Vou lá analisar que ordem que ele está mesmo. Deixa eu ver. Nossa, ficou facinho quando eu coloco os meus símbolos aqui. Não é, quarto ano? Então, ó, utilize o quadro ao lado. Quando vocês colocam o número aqui, ó, é só vocês lerem o número e as ordens, o número e os grupos, que a resposta já está praticamente pronta. Faz com calma, bonitinho, tira uma dúvida ou outra com o professor, mas eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra isso aqui. Certo? Vamos revisar o que nós vimos hoje, a nossa rotina. Nós vimos, terminamos a unidade 13, unidades, dezenas, centenas, milhares. Trabalhamos com o anexo 2, né? Que é a nossa tabela de ordens, relembrando a multiplicação e divisão por 10, 100 mil. Fizemos juntos a atividade 2, o exercício 1 a 6. Terminar, vocês vão terminar os exercícios que faltam, né? Da página 172 até 174. E na 174, a tarefinha, que é o exercício 2 e o exercício 3, porque nós já fizemos o exercício 1 na aula anterior. Qualquer dúvidas, correções, lá com o professor no aplicativo. Tranquilo? Isso aqui é para vocês. É os nossos parabéns pelo capricho, pela força de vontade de vocês, pelos trabalhinhos maravilhosos que vieram da simetria, os nossos ET's, bonequinhos e não sei mais, monstrinhos, não sei mais nomes que vocês andaram dando, né? Para eles, alguns tinham nomes e tal. Então, meninos, de coração, meus pequenos guerreiros, parabéns, continuem assim e com muita união e empatia, a gente vai passar por isso, tá bom? Um abraço para vocês. Essa vai ser a melhor festa da nossa vida! Ah, se anima, galera! Imaginamos que isso podia acontecer. E é por isso que nós viemos preparados. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.